Olá a todos, bem-vindo a mais uma aula do curso iniciante de desenvolvimento de jogos aqui na Unity e hoje eu vou estar explicando para vocês, para a gente deixar o jogo mais bacana vai ser criar a vida do jogador que ela vai diminuindo enquanto não estiver coletando moedas e aí quando coletar moedas ela vai aumentando e aí a gente pode fazer a questão do game over também então vamos começar a fazer o jogo ficar mais legal bom, a questão da vida do jogador, eu vou criar um script separado, chamado player-half e aí eu vou criar aqui na pasta scripts, um novo C-Sharp script e aí com isso, aqui no player vou arrastar esse script para cá vamos abrir aqui o player-half deixa eu aumentar aqui a visualização bom a primeira coisa que a gente vai criar aqui uma variável privada com atributo serializeField para aparecer lá no inspector que vai ser um float vai ser health porcentagem de vida e vou criar outra variável que vai se chamar speed não ela vai se chamar decrease health speed e uma variável que não vai aparecer lá no inspector vai ser current time to decrease half speed que vai começar com o valor zero essa variável aqui ela vai ser responsável justamente para ser a velocidade da do decaimento da da vida do jogador então com isso aqui no update vai ser uma espécie de temporizador que eu vou criar aqui justamente fazer o decremento da vida vamos criar outra variável aqui que não aqui não precisa vou criar ela privada mesmo private float start health que aqui no método start o start health vai ser igual a health percentage isso aqui é interessante porque na hora que a gente fazer o incremento da vida a gente não ultrapassar o valor inicial que por exemplo seria 100 aqui no método update vamos começar a fazer o temporizador então vamos pegar a variável current time to decrease health speed e vamos incrementar ela com time.delta time e vamos multiplicar pela decrease health speed com isso a gente vai pegar e incrementar essa variável conforme o tempo e a gente vai multiplicar por uma velocidade se esse current time for maior ou igual a 1 a gente vai fazer o que? a gente vai zerar essa variável e a gente vai pegar o health percentage e vamos decrementar aqui a gente pode decrementar um valor que a gente pode definir aqui serialize field private float decrease health amount então quantidade de vida que a gente vai decrementar a gente coloca aqui com isso a gente já fez aqui o decremento da vida ok e a gente pode começar a visualizar isso em ação vamos ver aqui a gente tem que fazer outra condição a gente tem que dizer que ele só pode fazer esse decremento se a vida for maior que zero ok tá mais ou menos pronto vamos agora aqui na unit e vamos fazer uma coisa bem simples agora vamos aqui na HUD nesse canvas e vamos ver qual é o objeto que a gente tem aqui que a gente pode simular uma a questão da uma barra de vida né eu acho eu vou criar um panel esse panel eu vou chamar de health bar e eu vou colocar esse panel no canto superior direito da tela acho que fica interessante deixa eu ver uma coisa aqui vou botar ele 200 deixa eu só mudar algumas configurações dele aumentar o alpha aqui vou botar verde aqui vou botar 30 eu acho que 30 fica bom vou botar 10 aqui isso o pivô dele vai ficar 1x e 1y aqui vou botar menos 10 e aqui é menos 10 também se bem que é menos 20 bom acho que ficou mais alinhado aqui o texto de moedas e a ideia disso aqui é fazer vamos pensar o que a gente pode fazer aqui tem algumas formas de fazer já que a gente não importou nenhum sprite eu vou usar a escala x do objeto pra fazer essa animação uma espécie de animação na barra de vida que ele vai decrementar esse valor aqui não é a melhor opção acredito eu de fazer a gente poderia adicionar um sprite um quadrado ou criar um sprite sei lá 200 por 30 e fazer uma imagem ser fillet aqui que a gente botaria horizontal e faria isso aqui deixa eu ver preserve respect é nesse caso aqui set native size é nesse caso vamos deixar o padrão que estava aqui que eu nem lembro mais apertar ctrl z slice it ok bom então vamos a escala na aula não lembro se foi na aula anterior ou ainda a outra aula eu falei que o game manager ia ter a responsabilidade de mexer com a HUD também vou continuar com essa ideia ainda eu acho que até o final do curso não tem problema vocês poderiam como exercício aí criar um script chamado UI manager e fazer toda essa manipulação de textos dentro desse script mas aqui pra mim eu vou estar criando tudo no game manager eu vou abrir o script aqui e eu vou pegar aqui deixa eu pensar aqui aqui no health bar isso aqui é um hacked transform eu vou fazer uma referência a esse objeto private hacked transform health bar transform layer health bar transform com isso deixa eu pensar aqui eu acho que tá ok aí eu vou criar um método que vai ser public void refresh player health bar e aqui vai ser um valor que vai receber como parâmetro um valor e aqui eu vou pegar esse transform e vou mexer no local scale vai ser um vector tree vai ser um 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 no caso a gente tá mexendo com 2D mas eu eu coloquei aqui o vector tree o padrão o Y e o Z vão ser um e a gente vai mexer literalmente no X aqui então isso aqui vai ser o valor chama de health health valor deixa eu pensar eu acho que assim tá ok deixa eu ver uma coisa é por enquanto tá ok então no player health no método start vamos pensar aqui o que a gente pode fazer isso aqui é o valor da vida eu vou dividir esse valor por 100 deixa eu pensar eu vou colocar como parâmetro aqui o valor chamado start health eu vou dividir por start health pra gente fazer a questão da porcentagem eu não vou colocar direto no código 100 porque se a gente quiser colocar 50 de vida a gente colocaria então eu vou passar como parâmetro então no método start do player health eu vou chamar aqui no manager.instance vou chamar esse método vou passar o health percentage que é a vida e o start health e toda vez que eu decrementar essa vida eu vou chamar o método de de dar um refresh na health bar então com isso a gente fez aqui de certa forma essa parte a gente só tem que configurar agora os scripts aqui no inspector a primeira coisa aqui no game manager é fazer a relação do health bar aqui nessa variável player health bar transform outra coisa que seria no player aqui no script player health a gente vai configurar aqui a porcentagem de vida vai ser 100 a quantidade que vai decrementar a cada tempo que a gente não definiu ainda vai ser 5 de vida por exemplo e a cada aqui vamos botar velocidade vou botar 2 de velocidade 12 de dados acreditou que vai estar rápido isso aqui mas vamos fazer o teste ó vocês podem ver que o decremento aqui ele tá bem grosseiro a gente vai deixar assim por enquanto não tem muita necessidade de deixar suave ainda só que são coisas que a gente vai fazer durante o curso vamos fazer o seguinte pra ficar melhor acredito eu vou colocar um aqui vamos ver como é que fica eu acho que dá pra colocar 2 aqui e decrementar 1 bom são só ajustes agora o que a gente vai fazer aqui é que toda vez que coletar moeda a gente vai ganhar um pouco de vida então por enquanto as moedas não estão sendo geradas aleatoriamente então vou colocar algumas moedas pelo cenário de forma manual que não é o ideal mas pra critérios de teste eu vou fazer eu tenho a moeda selecionada o objeto dela aperto CTRL D e aí eu duplico o objeto não é a melhor forma pra fazer como eu disse mas por enquanto não é o intuito da gente fazer a questão da geração das moedas o player eu vou mudar essa cor dele deixa eu até ver aqui no game eu vou mudar e vou botar um azul eu acho isso botar um azul só pra ficar um pouco melhor e acredito eu que foi agora toda vez que a gente coletar moeda então aqui no deixa eu ver aqui no player health o que que a gente pode fazer melhor forma de fazer isso é bom que aqui enquanto eu faço o curso pra vocês a gente vai pensando junto o que a gente pode fazer collect coin coin object aqui no player health vamos fazer o seguinte vamos criar uma instância desse objeto da mesma forma fazer um singleton aqui caso não seja necessário depois a gente remove a gente cria uma instância aqui uma variável chamada instância que é a estática e do mesmo tipo da classe no método awake a gente faz a opa distância do ads e a gente faz um public void add health valor e 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 a gente vai pegar o health percentage e vai incrementar com o valor e e e vamos atualizar o valor da vida aqui aqui na nossa HUD com isso a gente já tem esse método aí no game manager toda vez que eu adicionar coins vamos ver o que a gente pode fazer eu vou pegar o player health ponto instância ponto add health e a gente vai precisar um valor aqui aleatório pode ser cinco não vou botar um aqui então a cada moeda que a gente coletar ele vai adicionar um em vida acho que assim tá bacana depois a gente configura a gente faz o balanceamento da gameplay eu acho que por enquanto pra ficar mais visível eu vou colocar cinco e acredito eu que tinha ok foi bom aí vamos ver aqui não gera nenhum erro vamos dar play aqui pra ver se tá tudo ok 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 tá tudo ok a vida tá sendo decrementada então toda vez que eu coletar uma moeda eu ganho vida e vamos deixar o jogo mais dinâmico vamos fazer o seguinte vamos aumentar a velocidade de decrementar a vida vamos ver se tá bacana tá decrementando bem rápido então a gente precisa coletar as moedas rápido e vamos fazer um game over vamos criar uma telinha bem simples de game over aqui no canvas vamos criar um i um panel mesmo vou criar game over game over game over panel vou deixar stretch pra ficar na tela toda vou trocar a cor pra vermelho e vou aumentar um pouco mais aqui o alpha dele e aqui dentro do panel e aqui dentro do panel eu vou criar um texto que vai ser o text mesmo o nome dele não importa muito vou deixar centralizado na verdade eu vou esticar ele na tela de forma horizontal só que ele vai ficar centralizado vou colocar aqui sim em left sim em right vou deixar o texto centralizado tanto horizontalmente quanto verticalmente aumentar a fonte do texto isso aqui a gente tem que aumentar para uns 250 e eu vou colocar o texto aqui você perdeu você perdeu e vamos colocar um texto negrito vamos colocar uma cor branca e vamos criar um botão aqui esse botão vai ser restart game botão vamos abrir aqui o objeto do botão e vou alterar o texto para recomeçar iniciar jogo eu vou colocar mais ou menos assim o botão acho que tá bacana assim mesmo agora a gente vai fazer duas coisas eu vou ocultar esse game over panel eu vou clicar nele e vou clicar nessa opção aqui então eu ocultei porque inicialmente não faz sentido ela estar habilitada no game manager no game manager eu vou fazer o seguinte aqui no game manager eu vou criar um serialize field de um game object chamado game over panel e eu vou criar um método dois métodos dois métodos na verdade o primeiro método vai ser para reiniciar o jogo public void que vai ser a gente tem que importar uma dependência inclusive da unit unit engine ponto scene management aí no método start game a gente vai fazer o que scene manager ponto vamos ver aqui load scene e vamos vamos colocar o nome da cena game play que eu acho que é o nome da cena game play ok vai ser bem simples quando a gente clicar no botão a gente vai chamar o restart game somente isso o outro método que a gente tem que fazer é game over public void game over esse game over ele vai pegar o game over panel ponto set active como throw por enquanto vai ser isso só e é acho que por enquanto isso só aí no player health quando a vida chegar vou botar aqui no update if health percentage for igual a zero na verdade eu gosto de botar menor ou igual a zero eu vou chamar no game manager o método de game over deixa eu ver vou chamar o game over deixa eu ver e é interessante fazer o seguinte vou criar uma variável chamada ela vai ser um deixa eu ver um private bool no game manager vai ser chamado pauset ele vai ser igual a false porque isso aqui ó e aí eu vou criar um get dessa variável esse get is pauset que vai retornar o valor de pauset quando iniciar quando iniciar o jogo pauset vai ser false e quando der um game over pauset vai ser true por que isso aqui porque quando a gente abrir o player controller a gente vai fazer a seguinte verificação e verificação if game manager .instance.ispaused se tiver pausado ou seja tá pausado por um menu o jogador perdeu ou algo do tipo ele não vai executar a movimentação então esse controle aqui de de movimentar o jogador não vai funcionar e também a questão da colisão também não vai funcionar então se tiver pausado ele só sai do método com isso questão da vida também é a questão da vida também a gente tem que fazer a mesma coisa e acredito eu que tenha ido já vamos fazer só o link aqui do game over panel no game manager a gente seleciona o game manager e arrasta o game over panel tem mais uma coisa importante no botão a gente vai clicar no botão aqui nesse evento um clique a gente vai clicar em mais vamos selecionar o game manager e arrastar pra cá pra esse objeto e aqui clicar nesse drop down vamos no game manager e vamos selecionar o método que a gente criou que é restart game e vamos dar play vamos ver se o jogador vai se o game over vai ser acionado esperar chegar ali a zero de vida acionou então ó eu não posso movimentar o jogador ou seja o spauser funcionou pronto eu to apertando WSD não ta fazendo nada e eu vou clicar em reiniciar jogo reiniciou o jogo e aqui a gente pode coletar as moedas e ganhar vida e pra deixar o jogo mais difícil ainda aqui no player a gente bota a velocidade podemos botar 10 de velocidade então o jogo vai ficar bem frenético e a gente pode ter uma ideia aqui ó ta bem frenético então a gente pode ir coletando e ai depois no caso aqui não tem mais moeda ele vai morrer você perdeu depois a gente pode fazer uma questão de mostrar aqui quantas moedas o jogador coletou o tempo dele a gente pode fazer várias melhorias então de repente na próxima aula a gente pode botar um temporizador aqui e fazer o resto acho que vai ser bem interessante então a aula de hoje foi essa foi uma aula mais extensa mas foi uma aula que que foi bem interessante que a gente fez a halfbar a gente fez um game over e ficou bem interessante mesmo ficou bem melhor a gameplay do que tava antes né então ta pessoal espero que tenham gostado um abraço a todos falou